Bora, bora menino, começa mais um vídeo no canal Bora Bora começar mais um vídeo aqui Galera, esse vídeo é daí em São Luís ainda São Luís Já tô com saudade demais Deu vídeo top pra galera Galera que gostou, que tá gostando dos vídeos Da viagem pra São Luís, da entrega Da Bob do DJ, eu aproveitei E gravei muito conteúdo pra vocês O conteúdo de agora é especial, é top demais É, eu filmei o Paredão da Chama Música que é massa É, eu filmei o Paredão da Roxinha, Paredão com 6 graves É, Vulcano Isso, Vulcano de 15 Na Caixa do Estranho, top, gravão É, agora o médio eu não sei Quantos médio era não, sei que tinha 2 MD, 8 mil nos graves A 600 para as altas E a 2500 nos médio, Paredão da Roxinha De São Luís, top demais Viu galera Vou passar aqui um pouquinho Dessa música Música É isso aí galera, Paredão da Roxinha Um vídeo em São Luís ainda Top demais E não é o último vídeo ainda não, viu? Ainda tem muito vídeo Tem um vídeo que a gente foi pra um posto Levemos os sons lá pro posto Esse aqui vai ficar pra amanhã Mas o vídeo de hoje é esse Cuida, cuida, assiste o vídeo até o final Se inscreve no canal Deixa o like Deixa o like no vídeo pra ficar top E o pendrive tá aqui Pendrive Charmosinha Atualizado, viu? Galera quiser comprar Tem um link na descrição E é isso aí Vou dar uma volta Daqui a pouco Eu chego Gravar conteúdo pra galera Valeu, tamo junto Bora menino Que agora tá de noite Nós tamo indo agora Escutar o som do Fiat Uno aqui Do irmão dele lá Que tá na frente Do primo dele lá E um paredão, né? Paredão da roxinha Parece Paredão da roxinha Parceria Paredão da roxinha também Tá escuro E tá ruim a filmagem Mas continua no vídeo, galera Que o vídeo vai ser topado Mais um Bora menino Estamos chegando aqui Paredão roxinha Tá esperando nós aqui Ali, ó Tá ali Pai, é do lado do Mix, Matheus Bonito, bonito O som é bonito de iluminação, ó Não é um bar pra 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 não Pra botar um som Desse tamanho Bora, é mesmo, né? Bora menino Continuar o vídeo Paredão, ó lá, ó Abob Abob Valeu, obrigado Tamo aqui Filmando Paredão da roxinha Por que o nome Paredão da roxinha? Paredão da roxinha Porque eu gosto da cor, né? Entendi E aqui no Maranhão Tem um som Que é uma radiola E esse Radiola de reggae, né? E aí eu sou fã dela E aí eu resolvi Uns 15 anos aí atrás Eu e meu parceiro João aqui É dos dois, né? Uns 15, 20 anos atrás A gente resolveu E vocês usam no Virtual DJ, né? No momento, sim É massa Voltei fé Ah, mas tem uns Pioneer Tem tudo Olha o processadorzinho É só pra DBX Mas eu vou conseguir fazer um som forte pra ti Não, mas aqui tá no meio Entendeu? Deixa eu filmar aqui os modelos aqui Pra ver o que tem aqui Essas HD 8000 aqui é pro grave É Uma pra cada 3 graves Exatamente HD 8000 Deixa eu ver 3 ohms aí Aqui pras altas nos A600, né? Pras cornetas Corneta, corneta Todo só que eu filmei hoje É A600 na corneta Aí o que eu uso? Os caras tão padrão Usa também corneta aqui Porque o dinheiro não deu pra comprar E essa peça eu já tinha, né? Entendi E aí não deu pra dividir, né? 2 a 600 O real E aqui eu uso pra Twitter Esse A1200 aqui É, 3 tweets por cada canal Aqui tem um atrás aqui O que é esse? Esse é 2, 2,500 pro médio Pra médio E esses dois aqui Esse e aquele E a ventilação Sim, sim, sim Fonte duas Isso Não, as fontes na verdade Eu tenho 3 Entendi Tem um local de uma aqui E ainda tem de outra ali também, né? Não, são 4 fontes no total Aí o dinheiro Tu sabe como é que é, né? Na galha aparece Um dia, um dia dá certo Deixa eu filmar ele ali em frente Eu vou ver se eu consigo ver Bonito o som Vou apagar o LED aqui do celular Deixar só no do som Galera, é 6 vulcãs 6 vulcãs de 15 E os médios são Eu acho que é os 310 Cornetão, bocado Letreirozinho Os tweets já estão aqui do lado O paredão da roxinha chegou Ele vai passar o som pra gente aí Rapidão O paredão da roxinha chegou Um projeto de alta qualidade sonora O paredão da roxinha chegou Um projeto de alta qualidade sonora Paredão da roxinha De sonho do paredão Para todo o Brasil Contato 098 9 880355 87 Apoio total Churrasco do Luiz Vem aí O caminhão da roxinha Vixe, mano Já veio o caminhão O caminhão Com o meu motão Vixe, é doido Tá botando ali as músicas, né? Respeitado, viu? O som do homem Foi feito lá no Davi Lá onde nós estávamos hoje Foi lá no Davi, não falou isso Foi A gente passou lá onde ele hoje Foi, né? Deixa eu rodear aqui pra me filmar o hackmóvel de novo Mesazinha Essa mesa é Yamaha, né? É a mesa Yamaha 12XU Aí aqui está faltando os detalhes que é roxo Que vai ficar aqui roxo Entendi Acabamento Aí no caso aqui Como eu não quero agredir muita galera Aí eu multei aqui uma corneta Uma parte de corneta Uma parte de tuíla Amarelo, daquele jeito agora É isso aqui é um equalizador, é? Não Na verdade é um outro processador da Bering Que eu vou botar Aí esse aqui foi só pra Processador da Bering Tá até aqui, ó Vou te mostrar Entendi Tu vai dividir mais o som, né? Mais ou menos isso Porque no dia que foi finalizado lá Porque no dia que foi finalizado lá Não estava esse aparelho aqui, entendeu? Mas tu vai usar o Bering E o Drive aqui Vou usar os dois O Veno De repente dá um problema nenhum Já tem o outro, né? O Virtual aqui não quis tocar nem a pau DJ, DJ O DJ está com nós desde cedo Aí vocês almoçaram, deu tudo certo Galera ali do Do Fio O Paredão da Rochinha chegou Em um projeto de alta qualidade sonora O Paredão da Rochinha Estamos com o Paredão para todo o Brasil Contato zero noventa e oito Oitenta e oito Zero três cinquenta e cinco oitenta e sete Eu já te falei Mas você não entendeu Por isso vou repetir Quem manda aqui sou eu Vou te dar um conselho Por favor, não se reforçam O projeto de alta qualidade sonora Tu não sabe perder Não entra no jogo não Aqui tem só o Paredão da Rochinha O seu mundo se mara e venda Fora todo o Brasil Cuidado essa porra É o meu Paredão É o meu Paredão E veste-lhe o nosso Paredão E veste-lhe o meu Paredão É o meu Paredão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Entendi, aqui ó Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É da roxinha que elas gostam O sporidão que elas ficam loucas E se ouvir o som tocado vai ficar é doida Imaginem não, toda a galera dançando Nós dois curtindo o som e toque o meu amado Para o vento da roxinha não mudando Olha o som que a galera quer me dar A gente tem que se dar lá de novo A gente tem que se dar lá de novo Deixa o pé em pressão Batindo pra colherada A roxinha em ação E se ouvir o som tocado vai ficar é doida E se ouvir o som tocado vai ficar é doida E se ouvir o som tocado vai ficar é doida E se tivesse ligado as fontes aí, meu filho, que não tava mais Tá chegando, toda a galera dançando Nós dois curtindo o som e toque o meu amado Tá chegando Alô, covão, então te liga na batida Olha a sequência que a galera vai virar Roxinha mexe com o lobo Paredão da roxinha de São Luís do Maranhão para todo o Brasil Contado zero com o rio Contado zero com o rio Vou botar só mais essa aqui Tá bom, tá bom Eu sou maranhense, né? Ludovicense tem que ter uma pedra, né não? Aí, bota o reggae aí, bota Com aquele grave Não tem que ter uma pedra, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.